Qual é a diferença de treino e competição? Porque para muitas pessoas todos os treinos se transformam em uma competição e daí na hora da competição acaba virando um grande treino. Para evitar que isso aconteça é importante ter algumas ideias, alguns parâmetros de como não esquecer de que treino é treino. Como não esquecer de que treino é treino? Existem vários pontos que você pode treinar na sua rotina. Alguns aspectos técnicos, aspectos fisiológicos, aspectos psicológicos. Então muitas pessoas podem falar, ah mas se eu não fizer um treino forte, sofrido daí na hora da prova eu não vou estar preparado para tolerar aquele sofrimento. que é o que a gente chama exatamente de melhorar a sua tolerância ao sofrimento. O que pode ser válido, mas isso não pode ser uma rotina. Você não pode fazer treino de tolerância de sofrimento todos os treinos. Ocasionalmente marcar um treino para pedalar com o pessoal mais forte para ver se você melhora essa questão psicológica, ok, super. Mas em geral, quando você está pedalando, o fato de você sobreviver ao treino não quer dizer que você esteja necessariamente melhorando. E muitas pessoas usam como parâmetro, por exemplo, saí para pedalar com o pessoal mais forte, terminei o treino com eles, ah eu estou melhorando. Cuidado! Se você jogar uma pessoa que não sabe nadar na piscina, não é porque ela conseguiu chegar na outra borda sem morrer afogada que ela está aprendendo a nadar, ela simplesmente está aprendendo a sobreviver. Então na bike tem muitas pessoas que simplesmente elas aprendem a sobreviver a alguma situação. Como que você tem que fazer para aprender a nadar? Fazendo a analogia, não é simplesmente se jogar na piscina e tentar chegar do outro lado. É tentar combinar momentos técnicos com momentos aonde você tenta fazer um pouco mais do que você faria. Dica! Na sua rotina de treino, mesmo que seja um treino duro, quando você não tem oportunidade de voluntariamente treinar nenhum aspecto, como por exemplo, treinar uma saída de curva em diferentes marchas, em pé, sentado, ao longo do treino, voluntariamente tentar pedalar em um RPM diferente do que seria o seu RPM. Durante a subida, ter alguns momentos aonde voluntariamente, sem necessidade, você pedala um pouco em pé para trabalhar essa coordenação de movimento. Isso tudo são atitudes voluntárias durante o treino que se você estiver sobrevivendo, você não consegue fazer. Então na sua rotina de treino, você pode colocar, por exemplo, no seu garmin, no seu relógio, a cada 5, 10 minutos para tocar um timerzinho, para falar assim, ok, durante 2 minutos eu vou tentar fazer algum trabalho específico. Se a intensidade do treino não permite com que você faça isso, você está sobrevivendo. Então quando toca lá, a cada 10 minutos troca o timerzinho, daí vamos supor que você está pedalando no seu RPM 80 ou 85. Daí durante 2 minutos você deveria pedalar em um RPM diferente. Se você estiver tão envolvido com a sobrevivência do treino, provavelmente de novo, você está só sobrevivendo ao treino, não está fazendo o treino. Então, treino não é competição, separa alguns momentos do treino para você fazer alguma coisa que você não faria. Porque num momento da competição, você se sente mais confiante em colocar várias coisas em prática. Espero que essas dicas tenham ajudado. O exemplo da piscina foi ótimo. Não é porque você joga o cara na piscina e ele consegue chegar na outra borda que ele está aprendendo a nadar. Para aprender a nadar, ele tem que parar, trabalhar técnica de movimento, respiração. E isso não quer dizer necessariamente que ele vai ser imediatamente mais rápido. Mas ele vai construir, ele vai construir uma consciência de movimento e técnica que vai permitir ele ir muito mais rápido do que aquele cara só que insistentemente se joga na piscina, tenta chegar com aquele nado Tarzan até o outro lado da piscina. Tchau, até a próxima.